100% dos votos válidos, com a margem de erro, pode ser de 33 a 69. E a programação do PSDB, com a licença de casos, pode ser de 33 a 37, considerada a margem de erro, um quadro totalmente diferente do que a gente viu antes, quando é uma eleição que estava completamente desenhada e que a votação não confia. Exatamente, os números de ontem, só relemando aqui, com a margem de erro, a 68% para a SELA e a Anastasia com 32%. Os números que o Ibope faleceu ontem, portanto, também dentro da margem de erro em Minas Gerais, sem surpresa no resultado que vinha se desenhando. O Ibope fez uma pesquisa de boca de honra também no Distrito Federal. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?